E aí galerinha, eu sou a Emy e está começando mais um vídeo aqui no canal. Bom galerinha, é o seguinte, a Rockstar hoje publicou em seu boletim oficial novas informações aí das rádios que teremos nessa nova DLC e também anunciou, ela confirmou que nessa atualização teremos simplesmente um novo estúdio de música. Isso mesmo galerinha, teremos aí uma gravadora dentro do jogo, olha que demais. E aqui no boletim oficial vou falar pra vocês, em breve no GTA Online uma nova estação de Rosália e Arca além de atualizações especiais em estações de Big Boy e DJ Pool e muito mais. Somando os anúncios da semana passada do GTA Online, o contrato, uma seleção de respeito de novas músicas está chegando em Los Santos, incluindo uma estação de rádio Novinha e Folha e ainda atualizações especiais em duas das estações de hip hop mais adoradas, músicas novas exclusivas do Dr. Dre e muito mais. Tudo isso chegando no dia 15 de dezembro, olha que legal galera que está aqui de informação pra nós. E aqui né, tem a logo da Rádio. Uma nova estação, Motomami Los Santos, apresentada por Rosália e pela colaboradora de dados longa da Rockstar, Arca. Chegou para tocar de tudo, de artistas como Caroline Polacek, até Derry Young, Mr. Fingers e Aventura. Além do primeiro single do Motomami, o próximo álbum da Rosália La Fama com The Wicked e ainda Faixas da Arca, uma música exclusiva de Bad Giao, especial pelo próprio Kine Music da The Music Looker e muito mais. Na West Coast Classics, o DJ Pool faz um tributo à carreira ilustre do Dr. Dre com Dre Day, uma seleção especial trazendo obras clássicas do Dr. Dre como The Next Episode e seu trabalho com personalidades lendárias como Tupac, Snoop Dogg, Mary G. Blight, Black Street Boys, Ice Club, Nas e Jay-Z. Também incluindo participações de amigos e colaboradores do Dre. Além disso, a trilha sonora traz elementos clássicos de G-Funk para Los Santos e tem autoria de Dan Funk, figura lendária da Costa Oeste, tudo estreando como parte da mais nova história em GTA Online, O Contrato. Fique de olho no boletim da Rockstar para ficar por dentro das novidades do GTA Online, O Contrato, incluindo detalhes do novo estúdio de música, onde você poderá dar uma rara espiada no processo criativo do Dr. Dre no novo recorde a estúdios. Enquanto você, Franklin e a galera procuram aí o novo som ainda não lançado. Bom, galerinha, essa foi a notícia de hoje, então a Rockstar acaba de confirmar aí esse novo estúdio de música, vai ter vários lançamentos super irados aí com artistas consagradíssimos, então assim. E eu quero saber de você qual é a sua expectativa, né, para o jogo, para essa nova DLC, para a atualização aqui no GTA, né, essa DLC The Contrato, que lembrando vocês que dia 15 agora, quarta-feira, vai estrear, beleza? Então, se tiver mais novidades, eu venho aqui falar para vocês. E é isso, galerinha, não se esqueça de deixar aqui seu like, beleza? E se inscrever aqui no canal para você não perder os próximos vídeos aqui do GTA, principalmente aí da nova DLC, beleza? É isso aí, galerinha, eu sou a Amy, beijos e tchau!